Fala galera, beleza? Aqui é Atulio de Demonstras Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como lidar com as derrotas no Jiu-Jitsu Beleza? Muitas pessoas ainda eu paro de treinar ou até mesmo de competir Porque às vezes perdem no campeonato, ou então perdem no treino, são finalizados no treino Muitas vezes isso é o ego, né? Falando Mas eu vou te mostrar como usar as derrotas pra alavancar o seu Jiu-Jitsu Em vez de desmotivar Beleza? Então, bora pro vídeo Pessoal, assim, a meu ver, as derrotas, elas são ruins, tipo, dá uma sensação ruim Por quê? Pô, ninguém gosta de perder Nós vamos ser hipócritas Em vez de você usar elas pra te deixar pra baixo Tenta usar elas como uma motivação a mais Por quê? Vamos pensar assim Pô, no Jiu-Jitsu, pessoal, vai ter dias que você vai ganhar E vai ter dias que você vai perder Isso é normal, pô, ninguém ganha tudo Vocês podem ver, os maiores campeões do Jiu-Jitsu Eles têm derrotas Por quê? Porque isso é inevitável, pessoal Quem realmente, se você é competidor, vai lá pro campeonato, dá cara a tapa mesmo Entra pra porrada nos campeonatos, no treino Uma hora ou outra, pô, ninguém é, pô, um deus Que nunca vai ser finalizado Tira esse medo da sua cabeça Pô, o próprio Quer um exemplo? O próprio Rickson Grace diz que, pô, nos treinos dele Ele apanhava muito, era finalizado Perdia Por quê? Porque ali, no treino, em si, é o local de perder Na competição, eu perco no treino Pra ganhar na competição Porque ele perder no treino Muitas vezes, ele vai saber como não perder na competição Muitas pessoas ficam nessa Ah, não quero que ninguém passe minha guarda Não quero que ninguém pegue minhas costas Mas pensa bem, pessoal Se você não dá uma brecha Pra pessoa pegar suas costas Te passar a sua guarda Então te raspar Como é que você vai defender uma saída de costas Defender uma passagem de guarda? Porque o treino em si, o nome já fala, pessoal É um treino, beleza? Então, a derrota Não usar a derrota como uma coisa ruim Pô, eu mesmo, quando eu comecei a Teve um tempo que eu tava perdendo muito nas competições Quatro campeonatos sem ganhar Nem pro pó de chegar Mas aí eu, tipo, botei na minha cabeça Não Eu tenho que usar a derrota como uma motivação Então eu vi o que eu errei Melhorei e acertei nos falsos campeonatos E até essa pandemia Eu tava num ritmo muito bom de competição Que eu pretendo voltar Mas esse vídeo é um vídeozinho curto, pessoal Porque não tem muito o que falar A derrota Você não pode deixar a derrota Te abalar, entendeu? Porque Se você deixar a derrota tomar conta da sua cabeça Você vai parar de evoluir Muitas vezes vai parar de treinar Então isso não é uma coisa muito Pô, você vai pensar Não, só eu perco Todo mundo já perdeu Você pode ver Igual eu falei Os maiores campeões Tá no jiu-jitsu É Futebol Musculação Ah, no Schwarzenegger Pô, do fisiculturismo Ele já perdeu alguns mistérios olímpicos Ele ganhou muitos Mas agora eles perdeu Pô, todo mundo perde A derrota Tá na Na vida do campeão Mas cada ele Não se sucumbia a ela Tem que Usar a derrota como trampolim Pô, cada derrota que você tiver Você pega um trampolim Passa 2, 3 graus a mais E evoluir Então esse foi o vídeo de hoje Que está essa reflexão pra vocês Certo? Não desistam Perdeu No campeonato No treino Deixa o egg de lado Vê o que errou Treina Melhora E vai pra porrada Só assim você evolui Não tem Uma magia do Harry Potter Então você tem que ir pra porrada E evoluir Buscar conhecimento Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Pra fortalecer o canal Se inscreve aí Beleza? Se gostou do vídeo Também deixa o like Muito importante deixar o like E também ativa o sininho E toda vez que eu postar um vídeo novo Você receber uma notificação No seu celular Computador Beleza? E também todas as minhas redes sociais Facebook, Instagram Se você quiser acompanhar um pouquinho Do meu dia a dia Treino, competição Um pouco do meu dia a dia em geral Isso é ganhar nas redes sociais Beleza? Também Se você está atrás de kimono Bom e barato Está aqui na descrição Os links Beleza? Então Tamo junto Usa! Tchau! 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 Tchau!